Estou aqui com a médica otorrinolaringologista, doutora Vanessa Dornela. Doutora Vanessa, com a chegada do outono e do inverno, acontece um aumento de doenças respiratórias. Vamos falar então, quais seriam essas doenças? Essa chegada do inverno, a gente tem um aumento de incidência de doenças viróticas, principalmente, e tem as bacterianas. A maioria dessas doenças são as gripes, de forma geral, os resfriados, as pneumonia, as amigdalites e as faringo-amigdalites, as faringites, sinusites e as otites. Sim, doutora Vanessa, como prevenir essas doenças? Bom, prevenção dessas doenças. Vamos falar das prevenções primárias, né? Vacinas, tá? É muito importante vacina contra gripe. A gente tá tendo aí, né? Voltando os casos de covid, então, a vacina contra covid, pra quem ainda não se vacinou. Prática de atividades físicas, principalmente ao ar livre, né? Alimentação, rica em frutas e verduras, de forma geral. Hidratação. A gente precisa beber muita água, muito suco, né? No inverno, a gente sente menos calor, então é natural que as pessoas começam a beber uma quantidade, ingerir uma quantidade menor de líquido. E essa hidratação, ela prejudica essa resistência, né? A resposta a essas infecções respiratórias. Compartilhar talher, copo, né? Porque você acaba tendo contato. Ambientes fechados. Com a chegada do frio, as pessoas começam a fechar as casas. E aí, você aumenta a incidência dessas doenças. Então, a gente, mais do que nunca é época de a gente deixar as janelas e portas abertas pro ar circular, né? E, se preferencialmente, deixar o sol entrar, né? Ambientes limpos, ventilados, se possível, com contato de sol. Doutora Vanessa, e as crianças e os idosos, eles são os mais afetados com essas doenças? Sim. A gente vê uma frequência dessas doenças muito mais comum em crianças, principalmente as crianças que estão aí, a faixa etária, até 4 anos, e nos idosos acima dos 60. Isso se deve em função do sistema imunológico desses pacientes, que nessas faixas etárias, eles têm algumas particularidades. Daí, por exemplo, o sistema público, né? Disponibilizar a vacina de gripe, por exemplo, do influenza, gratuitamente, só pra esses pacientes. O que não quer dizer que os outros não devam vacinar. É extremamente importante que todos se vacinem. É claro que as pessoas, né, nessa faixa etária de 5 até 59 anos, elas vão ter que pagar por essa vacina. Mas não é uma vacina cara, eu acho que é um investimento que vale muito a pena. Sim, os idosos acabam se esquecendo, né, de beber água, de se hidratar. Sim. O idoso, de forma geral, ele não gosta de água. Então, ele não bebe água. Até porque eles vão mais ao banheiro, a dificuldade é o banheiro. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de orientar é a garrafinha. Porque aí você combina com o idoso, assim, olha, essa garrafinha tem 500ml. Então, a gente precisa de beber, no mínimo, 4 garrafinhas dessas, além do suco e do chá que a senhora vai beber, né? O ideal seria uma ingestão aí pra um adulto, idoso, desde que ele não tenha nenhuma comorbidade renal, cardíaca, que impossibilite isso, mas os adultos, de forma geral, de 3 litros de líquido dia. Doutora Vanessa, e como seria o tratamento para essas doenças respiratórias? Bom, o tratamento de doença respiratória, ele depende muito de cada doença. Agora, tem uma coisa simples e que é preventiva e tratativa, que é a higiene nasal com soro. É uma coisa que todo mundo pode fazer, tem raras contraindicações, mas são para os pacientes específicos com doenças muito raras, que é higienizar o nariz com soro. Isso é uma coisa que todo mundo deveria fazer todos os dias, sem sintomas, pelo menos de manhã e à noite, né? Eu costumo brincar com os pacientes, é igualzinho que você não escova os dentes para prevenir as cáries. Então, você tem que lavar o nariz, higienizar o nariz para prevenir. E cada doença dessa tem uma particularidade de tratamento. Problemas de garganta, faringite, às vezes você vai ter um tipo específico de anti-inflamatório, de antibiótico, algum gargarejo, algum enxagante bucal. Sinusite, aí é um tratamento um pouquinho diferente. Então, assim, de forma geral, é higiene nasal, independente do problema ser no nariz ou na garganta, porque a via respiratória, o primeiro contato com esses vírus e bactérias é o nariz, é higiene nasal. Hidratação oral frequente, que é para todo mundo, né? E aí o tratamento medicamentoso é específico de cada doença. Daí a necessidade de ir ao médico quando você tem um quadro de resfriado, de gripe, que não melhora em até cinco dias. Ok. E para a gente encerrar, doutora Vanessa, quanto à COVID, segundo alguns médicos infectologistas, há uma tendência de aumento dos casos nesta época do ano. Isso é verdade? O que a senhora nos fala sobre isso? E agora com esse uso facultativo de máscara facial? Bom, todas as doenças respiratórias aumentam no inverno, pelos motivos pelos quais a gente conversou aqui, principalmente a questão de casa fechada, se aglomera mais, ambientes menos ventilados, a hidratação diminui. Então, o COVID é uma dessas doenças, tá? É natural, igual a gente assistiu o ano passado, o aumento dos casos, né? A gente chegou a ficar com dificuldade de leitos nessa mesma época do ano passado, mas a gente não tinha as vacinas. As vacinas, eu acredito que elas vieram para diminuir a gravidade das doenças, assim como a do influenza também, não para acabar. O uso facultativo de máscara, ele veio porque não tem sentido, às vezes, quando você tem uma gama de população muito vacinada. Por exemplo, vou te dar um exemplo pessoal meu. Eu sempre fui contra crianças a usar máscara na escola. Por quê? As crianças molham essa parte anterior da máscara. E a máscara úmida, ela transmite muito mais qualquer doença respiratória do que a máscara seca, né? Do que sem a máscara. Então, assim, o que é o ideal? Eu acho que todas as pessoas que têm sintomas gripais, seja de COVID, de gripe, de sinusite, amigdalite, elas deveriam não frequentar ambiente com outras pessoas que elas podem contaminar, ou usar máscara se precisar. Então, esse uso facultativo nos ambientes de forma geral, acho que ele é possível, mas precisa de se manter. O distanciamento, tá? Isso deve ter se mantido. E quando você for frequentar ambientes, por exemplo, consultório. Nós estamos aqui no consultório agora, temos que estar de máscara. Não estou tendo nenhum sintoma, você também não, mas aqui é um lugar que frequentam pessoas doentes. Então, deve se manter. Quando vai ao hospital, né? Por exemplo, criança, você vai visitar um recém-nascido? O ideal é que você vá de máscara, que tá um bebê que saiu do hospital, então, às vezes, ele vai te levar alguma coisa ou você tá passando pra ele. Então, esse uso deve permanecer. E outra coisa, às vezes, que eu falo, assim, muito mais do que o uso facultativo das máscaras, é a questão, assim, dos ambientes de se delongar, né? Por exemplo, vai fazer uma festa, fazer em ambiente aberto, faz mais cedo, faz... Vamos criar o hábito, às vezes, de fazer um aniversário às quatro da tarde ao invés de às oito da noite, né? Porque o ambiente ensolarado também diminui a transmissão dessas doenças. Covid, influência, entre outros.